Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo pra você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos. Entregou perigosamente. Tentou e o gol vai pintar. Gol! Mandou pra rede! No contra-ataque faz o gol. O time não pode estar totalmente desorganizado. Na frente. E todo aberto pelo meio, quer dizer, a bola caiu no pé do jogador que não pode pegar a bola no contra-ataque. Então foi uma falha enorme de posicionamento. Tem que marcar os jogadores perigosos do time adversário. 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Falta marcada. Os caras reclamam toda bola, né? Todo lance. A falta é pra nós. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 1 a 0. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. Chega com perigo. Leandro faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro Cabeçada. Tentando jogadores habilidosos, né, Cláudio? Os caras trabalham bem a bola. O grande problema é finalização. É, é. Aliás, né, Júlio? Tá mostrando muito toque de bola, toque de bola. E pouca efetividade ali. Bate no gol. Cria chance. Além de toda a trama, armação tática. Vai pro gol, né? Leandro. Bateu pro gol! Sobrou pra ele! Não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo. Bola pro fundo do gol! E o grito. E o grito. Ei, juiz! O pessoal gritava muito, ei, juiz, não viu? Sempre. Num torcida ou sem torcida, dá pra ouvir. Isso faz parte. Olha que boa a bola! Fuuuuck! Aplausos A bola foi boa Está com espaço para bater no gol Aí o árbitro apita Fim de jogo